Uma frente fria vai trazer chuva forte para o estado até o fim de semana. O meteorologista Natálio Abrão lembra que estamos no verão, onde o calor intenso e a umidade extrema provocam chuva. Para a população, resta a prevenção. Ao sair, sabendo que há mudanças, previsões em que as condições podem ser mais sérias, como enchente de inundações, não se expor a esses eventos diretamente nos locais em que a situação pode ser mais séria. No último fim de semana, choveu forte na capital. Algumas regiões registraram mais de 100 milímetros de chuva. A área em azul no computador mostra que tudo isso pode se repetir no próximo fim de semana, não só na capital, mas em outras regiões do estado. Quem mora em locais de alagamento deve ficar alerta. A população deve se preocupar também com as descargas elétricas. No ano passado, 25 pessoas morreram em Mato Grosso do Sul, vítimas dos raios. Esse ano, já são duas mortes. Portanto, em caso de chuva, evite ficar em áreas abertas e próximo a árvores. Se não tiver jeito, deite no chão. Lagos, piscinas e áreas alagadas também devem ser evitadas. E em casa, as áreas menores, os ambientes menores, são os que oferecem melhor proteção. Agora, a melhor proteção de todas está aqui. São os automóveis. E ao contrário do que muita gente imagina, a proteção não está nos pneus, mas sim no isolamento que os carros possibilitam.